Hoje o dia tá da hora, bicho, da hora legal Vamos tirar do papel, fazer o plano ser real Mas a fita é o seguinte, tem que ser aquele cibic Pra representar o crime, ser tipo cena de fio Pro bolso, tô com os cordéis, na bolsa, tá os sinamites Coletizem fuzis pra cada um do time Agora eu vou passar uma teoria rápida E hoje não passa, hoje nós coloca em prática Sabe aqueles caixa, 24 horas Só o reforçado tem que ser dois paque Além de tudo mancha as dota e dão Na frente do banco para e deixa o cavalo Só vai ficar o toque dentro do carro ligado Enquanto dois da equipe fica pra fechar a rua Alvejando postos, os prendes e lida as viaturas Enquanto andou na cautela, na pura disposição Pra não ter nenhuma falha na hora da explotão Um quilo de dinamite, eu parto no meio 500 gramas em cada caixa, esse é o cálculo Perfeito, oito a três, volta com o cordel Passando em cima da bomba, quatro dedo é dez segundos Eu não passo dessa conta, quatro dedo é dez segundos E eu não passo dessa conta, e tacar fogo no pavio Só pra ver do que vai dar, comemora com os tuzis Olha as notas no ar, comemora, comemora Olha as notas no ar Comemora, comemora Olha as notas no ar E essas produções aí que tá fazendo santa vira louca Hoje o dia tá da hora, bicho, da hora legal Vamos tirar do papel, fazer o plano ser real Mas a fita é o seguinte, tem que ser aquele cibic Pra representar o crime, ser tipo cena de pico No bolso tô com os cordéis, na bolsa tá os dinamíquos De boletins e fuzis, a cada um do time Agora eu vou passar, uma teoria rápida De hoje não passa hoje, mas coloque em prática Sabe aqueles caixa, 24 horas, só reforçado Tem que ser dois paque, além de tudo mancha Tota então, na frente do banco, para E deixa o cavalo, só vai ficar o toque dentro do carro Enquanto dois da equipe, fica pra fechar a rua Aldeja nos postos, pra intimidar as viaduras Enquanto eu vou na cautela, na pura disposição Pra não ter nenhuma falha na hora da explotar Um quilo de dinamite, eu parto no meio 500 gramas em cada caixa, esse é o cálculo Perfeito, 8 a 3, só tá com o cordel Passando em cima da bomba, 4 dedo é 10 segundos Eu não passo dessa conta, 4 dedo é 10 segundos E eu não passo dessa conta, tá que há fogo no pavio Só pra ver no que vai dar, comemora com os tuzis Olha as notas no ar ou tacar fogo no pavio Só pra ver no que vai dar, comemora com os tuzis Olha as notas no ar ou tacar fogo no pavio Só pra ver no que vai dar, comemora, comemora Olha as notas no ar, comemora, comemora Olha as notas no ar, comemora, comemora Olha as notas no ar E essas produções aí que tá fazendo santa vira louca? É o canal do Frank Oficial, mané! Respeita vagabundo! Respeita vagabundo!